Oi, amores! Tá acabando, hein? Amanhã é o nosso último dia do novembro todo dia. E, como eu disse pra vocês no vídeo anterior, os vídeos a partir de hoje... Ai, você tá um pouquinho mais pra trás, que essa luz arde o olho. Os vídeos a partir de ontem, do vídeo de ontem, o do último vídeo, seriam direcionados por esse lado mais de agradecimento a Deus mesmo, as mensagens mais direcionadas pra esse lado. Bom, hoje eu quero falar com vocês a respeito de louvar a Deus. Ontem eu falei sobre intimidade e hoje eu quero falar a respeito de louvar a Deus. Sempre, desde que eu entrei pra uma igreja, desde que eu fui batizada na igreja, eu participei de grupos de louvor. Cantava na igreja, cantava com a banda, cantava com um grupo de jovens. Sempre, sempre, sempre. Apesar de não saber cantar, de não cantar bem, sempre eu cantei. E, às vezes, eu via pessoas cantando simplesmente por cantar. Por ter uma voz bonita, né? Porque cantar, falar na frente cantando é legal. E eu via isso. E o meu coração ficava questionando a Deus. Eu entrei no grupo de louvor, eu era muito nova. Eu tinha 12 anos. E eu ficava questionando, eu via aquelas pessoas fazendo tantas coisas erradas e a noite chegavam pra louvar a Deus e eu ficava questionando aquilo. E, sabe? Aquilo incomodava o meu coração. Aí, um dia eu parei pra pensar que não importa a cor das suas vestes. Não importa quão sujas estejam as suas mãos. Se você tá louvando a Deus de todo o seu coração, é isso que importa. Deus não se agrada de um louvor por aparecimento, por status. Deus se agrada de um louvor sincero. Então, se você tá louvando a Deus simplesmente porque é legal participar de um grupo de louvor ou porque você simplesmente caiu de paraquedas num grupo de louvor ou te colocaram porque você tem uma voz bonita mas que você não consegue se entregar naquele momento da adoração que louvar a Deus é adorar é... pra que você tá fazendo isso? Louvar a Deus é mais que cantar. Tem um louvor que fala isso, né? Fala de adorar a Deus. É mais do que você ir lá, adoração a Deus é mais do que você ir lá e abrir a sua boca e cantar uma música. Não é isso. É você ir lá e como forma de adoração entoar uma canção que engrandeça a Deus. E às vezes quando nós não conseguimos orar quando nós estamos trígidas ou não sabemos o que falar na oração só de ajoelharmos os nossos joelhos e louvar a Deus expressar o nosso amor através de um louvor já agrada o coração dele. Então, se você não souber como orar se você não sabe o que orar canta pra ele, canta pra Deus Eu tenho tanto pra lhe falar mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você não precisa exatamente ser um louvor pode ser uma música desde que você esteja cantando pra ele canta pra Deus você vai sentir a presença dele envolver a sua vida você vai sentir o amor dele envolver a sua vida de uma forma que você vai se surpreender não louve a Deus simplesmente por louvar se você faz parte de um ministério não cante só por cantar louve porque o louvor tem o poder de transformar vidas de libertar os cativos de curar os feridos a magnitude de um louvor é imensa então não cante apenas por cantar louve a Deus demonstre a sua gratidão a sua adoração como forma de louvor que Deus vai receber e vai contemplar a sua vida vai te fazer transbordar do amor dele bom meninas desculpem a cantoria acho que eu já estou inspirada pra cantar embora eu não cante bem né desculpa a cantoria obrigada por me aguentar cantando se você não pausou o vídeo quando eu comecei a cantar né mas é isso o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado super beijinho no coração de vocês e até o próximo vídeo